Será fazer um campeonato tranquilo, tentar manter a equipa nesta Liga Portugal de hoje. No entanto, o Académico de Viseu é totalmente diferente. E o recuperar a bola. A bola engreu, o pontapé do Guardião Zloveno, na direcção do meio campo adversário. Avança aqui zero, a jogar bem entre lateral e central. Atenção ao cruzamento que pode partir para a área. E o desvio, e marca na própria baliza. É golo do Académico de Viseu, é alto o golo. Intervenção de André Clóvis. E depois o desvio infeliz de Tiago Manso, para o fundo da baliza do Balamances. É uma jogada típica do Académico, com a Gautia Ote muito insisivo do lado esquerdo. A fazer um cruzamento tenso ao primeiro posto de tentativa de André Clóvis. Desviar a defesa é boa de Guilherme, mas depois na passada estava a recuar o defesa do Adolência. Acaba por ser infeliz, Pedro Carvalho, fazendo um auto-golo, que dá logo nestes primeiros 5 minutos vantagem à equipa do Académico. A primeira intervenção do Guilherme é excepcional. Havia muito em cima com o André Clóvis. Mas depois é impossibilidade. Aqui é claramente, aqui há algum instinto também na hora da defesa. No entanto, estava no encaminhamento. Estava com o lateral esquerdo. Com o lateral esquerdo. Ele é destro, joga nos dois lados. Exatamente. Já era assim no trofense. Porque aqui dá a subida, permite-se. Uma subida mais constante. Atenção neste lance, pode dar. E marca! Marca André Clóvis. 2 a 0 para o Académico de Viseu. O cruzamento é de lá e lá. O congolês num cruzamento com precisão para a zona de finalização. E a aparecer André Clóvis a desviar para o fundo da baliza de Guilherme Olivar. Tem muito que ver com o primeiro gol. Só que desta vez não é um autogol. Não é na esquerda. Imagina a direita do ataque do Académico. O protagonista no cruzamento é Daniel Ávila, que cruza bem para a zona de primeiro posto. Aparece novo. Tinha o seu estilo André Clóvis. Arrematar desta vez sem de um passo de defesa para Guilherme. Está feito o segundo do Académico. O segundo de André Clóvis no campeonato. A entrada lhe poderia desejar o Académico. 14 minutos. São minutos 14 já a vencer do 2 a 0. Já fez o adiantamento do Torçados. Atenção a esta transição. Pode ir para o bolo o Académico. O árbitro interrompe. Aqui. E o Itadeia vai embora. Mas ele podia ter feito isto depois de concluir a jogada. Renunciou o infrator, claro. E o Enrico Loneira. Não é Carlos, não é um vermelho direto. É um segundo vermelho. A tentativa de Pedro Carvalho. A meter bola na área. A tirar a defensiva local. Ainda a recuperar Pedro Carvalho. Na luta com Henrique Gomes. Cruzamento. Bola a seguir. É sobre a linha de golo. Que evita a equipa do Académico. A tentar a combinação com o Ricardo Matos. Perdeu o contra-ataque do Académico. Vai nascer. Pode ser pregoso Marquinho. Adianta Marquinho. Ote. Vai disparado para a área. Ote. 3 para 3. Ote. Pode ser. E marca. Marca o Académico. Marca pelo seu goleador. André Clávez. Assistência de Gautier Ote. E a boca da baliza. André Clóvis. A fazer 3 a 0 para o Académico. É uma jogada muito típica da equipa de visão. Gozar de algum espaço nas costas da defensiva. Do Belém. Ote. Muito rápido. Esperar o momento certo. Para induçar a bola para André Clóvis. De trás para a frente. Empurrou a bola para a baliza. Batendo assim. Guilherme. A terceira vez. Ao terceiro golo de André Clóvis. No Campeão. A jogada a começar em Messagham. Depois este passo vertical para Ote. E 3 contra 3. Repara. E até depois chega. Ainda chega um jogador. O Dani. Ali 4 contra 4. Lá está aquele risco que eu dizia que por vezes poderia acontecer. O risco de subir mais do terreno. De uma perda de bola. Tenta esticar-se no relevado. Atenção a esta jogada de Clé. O cruzamento. Pode ser perigoso este lance. O rebate e marca. Marca o Bolenenses. E marca por intermédio de Keita. O senegalês a concluir um belo trabalho de Clé. Na grande área do académico. Reduzindo. Marcando para a equipa do Bolenenses. Keita. A 1 minuto dos 90. Nota alta para o trabalho do Cabo Verdeano. No interior da área de Viseu. E depois também. Na forma como o recém-entrado. Keita acredita. A pré-salida da esquerda para o meio. Arrematar. Violento para o fundo da Baleza. A não desperdiçar a oportunidade de reduzir. Marcador. 3 a 1. Marcou então Keita. Mas eu gostaria de sementar. Para o bem da capacidade de finalização que Keita teve. Vai tentar agora sair. Em contra-ataque a equipa da casa. E o árbitro dá por concluída a partida.